Oi pessoal, você quer modificar um evento do passado e as consequências que esse evento do passado tem aqui em seu presente? Então tem que utilizar a sequência 2, 8, 9, 1, 4, 8, 0, 1, 8, 9, 0, 4, 9, 8 Depois ao final do vídeo vai ter para que você possa ver corretamente Então aí vai modificar seu passado, trazer para aqui, para seu presente sem consequências E após isso tem que se focar na sequência 9, 1, 4, 3, 1, 2, 8, 9 Para levar tudo isso sem essas consequências ao futuro É um pouco complexo este conceito, eu sei Mas é uma das coisas que aprendemos nos cursos do Dr. Gravoboi É muito importante modificar nosso passado se tem consequências negativas no nosso presente Como é essa sequência aí, você pode Deixo para que veja as duas sequências com calma Obrigada Por favor, se gostou, curta e partilhe Tchau 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 Tchau